Vamos lá, assim, ó! Na guitarra! Robinson, piada! Eu quero dançar, pode dizer, não quer Você que é um segundo, não vou E o meu olhar parece igual Quando eu te conheci Quando eu te amo Mas aqui eu vou dar Pra te reconquistar É o passe, passe Ela só quer vir a te amar Sem parar você de me mudar É o passe, passe Ela só quer vir a te amar Sem parar você Sem parar você de me mudar Porque eu não vou automated E o seu dia Você que é um segundo, não vou Eu vou fazer E o meu olhar Lá só quer vir a te amar E o meu olhar